Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um associativismo e cooperativismo. E olha, nesta semana nós vamos falar sobre cervejas, vamos falar sobre o Oktoberfest e também trazer um exemplo de empresas que se unem para crescer e se desenvolver juntas. Nós vamos falar sobre o Serva FB, um núcleo criado recentemente aqui em Francisco Beltrão e que reúne o setor cervejeiro do nosso município. E olha só, o pessoal já tem evento programado para outubro, é a primeira Oktoberfest aqui de Francisco Beltrão. Você vai acompanhar essa entrevista logo após o intervalo, não saia daí. A FUBRA sempre com você. Na FUBRA você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Com preços e condições imperdíveis. Móveis, elétricos domésticos, som e margem e muito mais. Na FUBRA é fácil de chegar e estacionar. Telefone do WhatsApp 6905-1800. Chevo da Alvorada, saída para Cascavel. Vem para a FUBRA! Sempre com você! Começa agora mais um associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão. O programa que toda semana leva ao ar até você, telespectador. Um pouco da atuação de grupos organizados, de associações, cooperativas, sindicatos. Enfim, a nossa ideia é mostrar aqui um pouco das várias iniciativas que existem, não só em Francisco Beltrão, mas em todo o sudoeste do Paraná e que reúnem pessoas aí em diversos segmentos da nossa sociedade. E nesta semana a gente vai falar sobre o Cerva FB. Para quem não conhece, esse é um núcleo novo que foi criado esse ano e que reúne aí o setor cervejeiro aqui de Francisco Beltrão. Quem está comigo é o Lucas Weiss, ele que é o coordenador do núcleo que foi criado recentemente aqui no nosso município, que faz parte da CERB. E a gente vai falar um pouco, porque o pessoal já começou com o gás todo, né? Já tem evento programado aqui para o mês de outubro. Então a gente vai falar um pouco sobre a atuação e também sobre o evento e sobre o mercado cervejeiro aqui do nosso município. Lucas, seja muito bem-vindo. Explica para a gente o que é o Cerva FB e qual é o objetivo do núcleo. Tudo bem, Leandro. O núcleo surge através do projeto Empreender, dentro da associação comercial e busca esse cooperativismo. Então os empresários do ramo cervejeiro, eles se unem, eles saem de sua empresa em busca de um propósito, onde nós temos uma missão, uma visão, que é difundir a cultura cervejeira no nosso município e região. Partindo disso, nós unimos 14 empresários do segmento e já temos data marcada para dar o pontapé inicial, digamos, já com o pé direito, que é um grande evento que nós estamos organizando. Já lançamos no dia 5 de agosto agora, que será realizado em outubro. A Oktoberfest de Francisco Beltrão. Oh, bacana. Eu acho que isso é importante para dar um, não vou dizer movimentar, mas eu acho que movimentar ainda mais, né, Beltrão? Acho que tem um setor interessante na área cervejeira, né? Como é que você avalia? Então, eu particularmente, eu vejo que nós já somos um polo cervejeiro, um pequeno polo, onde tem várias cervejarias, desde o micro cervejeiro até grandes e também premiadas de cervejarias no nosso município, com premiações nacionais, né? E é bacana essa cooperação. Então, a gente sai daquela bolha que muitas vezes a gente se encontrava como concorrente e a gente acaba trabalhando juntos, se reunindo e fazendo movimentos no sentido de crescer, levantar as empresas. Legal. Como que vocês viram essa necessidade, Lucas, de criar um núcleo, né? De formar um núcleo, né? Porque o pessoal, acho que estava todo mundo meio que trabalhando de forma isolada e tal, mas tem muitas necessidades que, às vezes, convergem, né? Às vezes, tem problemas que é comum para todo mundo, né? Como que vocês pararam, sentaram, conversaram e definiram pela criação do núcleo? Foi um convite da própria associação da CEP, para chamar os empresários para esse movimento. E a gente aceitou. Então, todo mundo concordou com isso. Então, foi um ponto bem bacana, assim, que a própria entidade nos trouxe para dentro. Então, bacana esse sentido, porque no passado recente, essas cervejarias, todas elas tiveram um problema em comum. Teve a pandemia que todas elas passaram, foi um dos setores mais afetados, né? Entre outros ramos. E hoje, gradativamente, está voltando ao normal. Não é o que era antes, né? Mas já está voltando. E esse evento já vem também para nesse sentido, para nós crescermos juntos e promover um evento que, muitas vezes, em outros eventos parecidos que acontecem na região do Sul, é sempre uma ou duas empresas grandes, multinacionais, que fazem parte. E é que não, aqui é todas essas cervejarias unidas que vão realizar esse evento. Legal. Viu, Lucas? Eu queria que você comentasse sobre o seguinte ponto, né? Como que está a atuação do Núcleo, né? Vocês estão programando o evento. Eu acredito que isso dá bastante trabalho. Mas, desde abril, né? Quando foi oficializado o Núcleo, tem todo um... Dentro do programa Empreender, vocês têm que realizar um planejamento estratégico. Tem uma série de definições também, vamos dizer assim, mais burocráticas, né? Que acontecem. Comenta um pouco sobre como que está sendo essa etapa aí de... Não vamos nem dizer gestação. O Núcleo está criado já, né? Já está criado, já está formado. Teve os passos iniciais, onde nós definimos uma missão, uma visão. E a nossa visão é, até 2028, estar com um evento grande, anual, no calendário do município. E esse é um êxtase. Que nem eu digo assim, o êxtase para uma cervejaria é realizar uma Oktoberfest. Então, todos se uniram e fomos encaixando, já fomos alinhando. Conseguimos com o município, com o poder público, o espaço, né? Ter o poder público através do Departamento de Desenvolvimento. Está nos apoiando, né? Da Secretaria da Indústria e Comércio está nos apoiando para acontecer e fazer realizar esse grande evento na nossa cidade. Legal. Todo mundo comprou a ideia junto da Oktober. Compraram, compraram sim, porque é um evento, ele é um evento tradicional, cultural e que traz toda a comunidade. Ele não é um evento fechado, ele traz a família, desde o pai, da mãe, do filho, das crianças, do avô. Então, ele abraça o maior número de gente possível. Sem falar que eu acho que tem uma parte cultural também muito relevante, né? Eu acho que principalmente aqui para a nossa cidade, né? Que tem, vamos dizer assim, uma antiga colônia alemã, né? Tem uma comunidade do Jacutinga, né? Que tem muitos descendentes de alemães, né? Até eu iria comentar agora, a Jacutinga, ela até está conosco nesse evento, a gente fez o convite, já para difundir um pouco mais essa cultura, desde o grupo folclórico, cultural que eles têm com danças e também com a comida típica que eles vão servir nos almoços da Oktoberfest. Bacana. A gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência continuamos a nossa conversa com o Lucas Vaz, ele que é o coordenador do Cerva FB, é um núcleo que reúne produtores e também distribuidores, né? De cerveja e chope aqui de Francisco Beltrão. A gente volta num instante, não saia daí. Indústria Alumínios Belmar. 49 anos em Francisco Beltrão, produzindo qualidade em utensílios domésticos. Agora, loja da fábrica junto com a indústria mais atacado com o novo endereço. Rua Vicente Setembrino, Palotim 192, Padre Eurico. A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica. Tudo bem, pessoal? Sou o Williams Costa, corretor da HS Consórcio Francisco Beltrão. Eu quero trazer uma reflexão para você hoje sobre a tua vida financeira. Como está a tua poupança? Como está o teu patrimônio? Como está a questão de guardar dinheiro todo mês? Ah, não consigo guardar dinheiro? Faz o seguinte, coloca junto um comprometimento teu ou da tua família de todo mês pagar uma parcela de consórcio, da HS Consórcio com a opção da meia parcela. Você vai entender que essa parcela lá no futuro se torna um veículo ou de repente você tem a opção do imóvel, de uma casa que você pode alugar e ganhar dinheiro com a renda e se aposentar depois com os aluguéis. Você pode comprar tua motocicleta, trocar o teu caminhão ou mesmo comprar a sala comercial ou barracão da tua empresa. Nós temos várias opções hoje com a meia parcela até a contemplação. Faça uma visita a hsconsórcio.com.br, simule as melhores opções de carta de crédito ou então vá até os nossos escritórios, Escritório 1, em Francisco Beltrão, na Rua Antonina 795 ou na Rua São Paulo 1523. A HS Consórcios realiza grandes feitos com você com a meia parcela até a contemplação. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão, Destaque do Ano, Destaque do Bom Carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laroverga, 1018 Francisco Beltrão. Telefone está na tela, ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Luiz Veículos, você conhece, você confia. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão e nesta semana falando um pouco sobre a atuação do recém-criado núcleo que reúne cervejeiros aqui do nosso município. O Lucas Vaz é o coordenador do Cerva FB, esse que é um grupo que é vinculado à associação empresarial aqui de Francisco Beltrão e que já tem evento programado, inclusive. Lucas, eu queria que você comentasse sobre, vamos dizer assim, esse cenário cervejeiro de Francisco Beltrão, analisando, comparando com outros municípios, com a região. Beltrão, né, Beltrão, dá para se dizer assim, já tem um certo polo cervejeiro, né, porque tem muita gente daqui que produz, tem muita gente que distribui, então opções acho que não faltam, né, para a população daqui. É, analisando, hoje a gente sabe que, já com alguns números, são mais de 30 a 35 empresas, tanto que distribuem cerveja artesanal e também que produzem em torno de 6 a 7 empresas, que fazem desde o produtor pequeno, da forma artesanal, microartesanal, nas suas residências, até empresas já há tempo, já no nosso segmento aqui em Francisco Beltrão. E é importante esse movimento para difundir um pouco mais a cerveja, porque a cerveja, ela está nas famílias, né, a maioria das famílias consomem um chope no final de ano, nos eventos, em formaturas, até na nossa praça central já é algo tradicional, em todo final de ano, em todo evento, ter as combis, os seus veículos, os food trucks, beers, para comercialização desse tipo de cerveja. Bacana. Você particularmente está há quanto tempo nesse ramo? Eu estou há 5 anos nesse ramo, sou advogado, larguei a profissão para viver da cervejaria. Sério? Está dando resultado? Dá resultado, sim. E satisfação também. É uma paixão, né, é uma paixão e quando a gente foca 100% naquilo que a gente gosta, praticamente não é nenhum trabalho. Legal. Você falou aí da pandemia, né, como que está sendo esse período de recuperação, né, eu vejo que Beltrão, particularmente, tem muitos eventos, sempre um movimento grande, né, são eventos que entidades promovem, que a prefeitura promove, e eu vejo que de alguns meses para cá tem uma movimentação bem interessante, né. Já dá para dizer que deu uma normalizada? Como é que foi essa retomada aí? Essa retomada, ela foi gradativa, né, Eu posso falar no sentido que foi bem preocupante, muitas empresas fecharam, principalmente distribuidores, porque foi trágico a situação das empresas, não só nesse setor, né, mas esse setor foi bastante atingido, porque precisa de uma rotatividade, Então, precisa ter um giro semanal recorrente das vendas para conseguir manter um caixa, um fluxo de caixa bom para a empresa conseguir alavancar. E aos poucos, aos poucos, está voltando, né, não está 100%, até comentando com outras empresárias do ramo, não é o que era antigamente. Até porque bastante, a comunidade em geral, às vezes os grupos se dissiparam, os grupos que consumiam, as festas diminuíram, teve praticamente uma lei seca dentro desse período da pandemia. Então, foi bem complicado, mas aos pouquinhos os empresários estão voltando. Bacana, olha só, esse é o Lucas Vaz, ele que é o coordenador do Cerva FB, esse é o núcleo que reúne o mercado cervejeiro, né, aqui de Francisco Beltrão, e que foi criado recentemente dentro da Cefb. Lucas, falando um pouquinho, só vamos dar uma pincelada, né, do que vocês estão preparando para outubro, porque depois também a gente vai conversar com o Rafael Duarte, vai explicar melhor para a gente o que vai ser a Oktoberfest. Fala aqui para o nosso telespectador, como que está sendo a organização, né, do evento, como que vocês estão promovendo, né, e como que vocês estão, enfim, distribuindo tarefa, porque eu acho que é muita coisa, né, é um evento grande, né. Bastante. Então, esse evento será realizado nos dias 13, 14 e 15 de outubro, até eu faço convite para a comunidade já separar, salvar essa data, que vai ser um evento cultural, com bastante dança típica, comida, muitos restaurantes estarão presentes, serão 14 cervejarias, com mais de 80 rótulos de cerveja, além de 11 restaurantes que estão servindo comidas típicas, tradicionais, de Oktoberfest, comida alemã, e é um evento para a comunidade e para a família. Então, fica o nosso convite para a população de Francisco Beltrão, em região, já salvar essa data, até eu faço convite também para seguir nas redes sociais do Servo FB, onde estaremos nos próximos dias lançando as atrações e acompanhando um pouquinho desse evento que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Que bacana, hein. Olha só, Francisco Beltrão já é uma referência, eu acho, em eventos, em boa gastronomia, né, e está aí mais um para agregar, né, todo esse cenário aqui da nossa cidade. Lucas, obrigado pela tua participação, pela tua presença. Obrigado. O nosso programa está sempre aqui de portas abertas para mostrar boas iniciativas como a do Servo FB. Olha só, gente, nós não ficamos por aqui, né, a gente só vai para um rápido intervalo e continuamos falando sobre a Oktoberfest de Francisco Beltrão, programada agora para o mês de outubro. Não saia daí. Você que está me assistindo, está com rinite alérgico, sinusite, tosse, olha um grande aliado, o Naturite do Império Giraçóis é antialérgico, anti-inflamatório, não tem condicação, é um grande aliado para você e para a tua família de saúde e qualidade de vida. O que é rinite sinusite? É a inflamação das mucosas nasais, tecido que reveste internamente o nariz, bochechas e acima dos olhos. Afinal, o que o Naturite te faz? Desinflama as suas vias nasais, elimina as dores de cabeça, elimina a irritação, melhora a respiração e elimina a secreção. Então, olha só, um grande aliado para você que tem pormirnite alérgica e sinusite, então conheça o Naturite do Império Giraçóis, natural, puro, não tem condicação, e eu convido você para fazer uma visita no Império Giraçóis. Estamos localizados na rua Antonino 223, telefone 3527 3211 e também 9900 3926, e também temos loja virtual, pode acessar imperiosgiraçóis.com.br. Felicidade, saúde e bem-estar. Império Giraçóis, uma família cuidando da sua família. Guinu Tecnologia Informática e Celulares, vendas e assistência técnica, reparos para celulares, computadores e notebooks, profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão, a solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440, na Cango, em Francisco Beltrão, em frente à Cressol, telefone 46355-1346. Você é produtor rural e deseja proteger as suas plantações de geadas e dos insetos? Então, venha conferir a nossa linha completa de lonas e sombrites para construção de estufas na agropecuária Campo e Lavoura. Aqui, você encontra sombrite de todas as espessuras, inclusive, essa malha metálica, qual garante maior estabilidade térmica, assim como as lonas de 100 e 150 micras. Com mais de 30 anos no mercado, a Campo e Lavoura oferece produtos de alta qualidade e ótimo custo-benefício. Não perca tempo! Aqui você encontra tudo aquilo que você precisa para a lida do Campo e Lavoura, de sua casa ou apartamento. Sejam mudas frutíferas de alta qualidade, a linha de adubação completa, nutrição animal e muito mais! Vem para a Campo e Lavoura! Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão. E, nesta semana, falando um pouco sobre a atuação do Cerva FB, é um núcleo que reúne o setor cervejeiro aqui de Francisco Beltrão. E, especificamente, falando já sobre a primeira grande ação do núcleo, que é a promoção da Oktoberfest, aqui no nosso município, já no mês de outubro. Agora, quem participa com a gente é o Rafael Duarte, ele que é um dos coordenadores do evento. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E eu queria te pedir o seguinte, como que está a preparação e o que as pessoas que forem participar da Oktober podem esperar, né? O que vai ter disponível lá no evento, né? Não é só cerveja. A ideia é fazer uma Oktober bem abrangente, né? É, a gente quer trazer uma Oktober tradicional mesmo, né? Que é uma festa alemã tradicional que começa, geralmente, lá na Alemanha, começa em setembro e vai até outubro, né? É a festa da primavera deles. E da mesma forma que tem lá, a gente quer trazer brincadeiras, né? Como o braço de aço, como a brincadeira do serrote. A gente vai ter também a escolha da rainha da Oktoberfest. E vai ter também várias atrações no quesito comida, né? A gente fez aí uma parceria tanto com o pessoal do Jacutinga, que vai fazer a comida nos restaurantes, os almoços, os almoços no restaurante. E também uma parceria com o núcleo da Cefib também, do Vila Nova, que cada um vai trazer o seu restaurante e preparar um prato típico alemão para ser servido durante a festa. Oh, que legal! Um espaço para comer bem, se divertir, apreciar boas cervejas, né? Você falou, vão ser mais de 80 rótulos de cerveja. Explica para a gente um pouco do que vai ter lá também para o pessoal que aprecia, sabe? E consegue degustar uma boa cerveja. Isso, como a gente vai, vamos, como a gente, somos em 14, né? Integrantes, cada um vai trazer um pouquinho das suas cervejas, né? E a gente quer chegar aí em torno de 80 rótulos. Passando pela escola alemã, é claro, né? Muita cerveja da escola alemã, como a Pilsner, como a Monique Helles, como a Monique Dunkel, como a Weiss, né? E a gente vai preparar uma cerveja colaborativa, especial, para a festa mesmo, que é um estilo Oktoberfest mesmo, que é o mesmo estilo que eles fazem na Oktoberfest e na Alemanha. Então, a gente vai utilizar os maltos alemães, os lúpulos alemães para preparar esse estilo, para o pessoal ter a sensação realmente que vai estar em uma Oktoberfest alemã. Oh, que bacana! Viu, Rafael? Já que a gente entrou nessa seara, eu queria que você explicasse um pouco das diferenças, né? Eu acho que desses principais estilos, né? De cervejas, eu acho que os mais difundidos, né? Pelo menos aqui na nossa cidade que você tem acompanhado e até na tua empresa também, né? É, como eu estava falando, né? A gente vai ter a escola alemã, que vai ser a escola mais forte do evento, mas também vai passar pelas escolas americanas, né? Na escola americana já tem alguns outros estilos, como a APA, né? American Pale Ale, temos a IPA também, a Indian Pale Ale, aí tem vários subestilos de IPA, né? Como a Session IPA, que seria uma IPA mais suave para você poder beber em maior volume, como a New England IPA, que seria uma IPA que já com aspecto de suco, onde o foco principal não é no amargor do lúpulo, e sim, no sabor do lúpulo, ela traz sabores de, geralmente de frutas tropicais, né? Para lembrar realmente um sucão, tem o aspecto turvo da coloração de um suco mesmo, seria essa IPA é a que mais hoje está sendo difundida nos Estados Unidos. Vamos trazer também cervejas da escola brasileira, né? Hoje a gente tem também um estilo catalogado, que é a Catarina Sour, né? Uma cerveja com uma acidez um pouquinho maior, um teor alcoólico um pouquinho mais baixo, que traz bastante drinkability, que seria a facilidade de beber, né? Para o nosso país, que é um país tropical, uma cerveja leve, refrescante. E além dessas, também vai ter escola belga, vai ter escola belga com a Belgian Blonde Ale, vai ter a escola inglesa com a Stout, né? Com uma cerveja escura. Então vai ter cerveja para todos os gostos. Opção não vai faltar, né? Não vai faltar. Que legal. E o bacana de se observar é que alguns desses rótulos, né? Das cervejas produzidas aqui, inclusive, né? Como é o caso da tua empresa, né? É, a maioria das cervejas que vão estar lá são produzidas aqui, né? A gente também está produzindo aí há 11 anos, né? Como cervejaria. Começamos como cervejeiro caseiro também, desde 2009. Então já são 14 anos de trabalho com cerveja artesanal. e como a nossa empresa, né? Formosa, tem outras empresas aqui que estão até maiores, né? Como a Chafe e outras empresas que estão começando agora, né? Que tem já planta que já estão produzindo na sua própria fábrica. E também as distribuidoras, né? Que também produzem cervejas artesanais nas distribuidoras e vêm distribuir aqui na nossa região. Legal. Eu acho que dá para a gente caracterizar sim que é um evento como o Lucas falou nos blocos anteriores para a família, né? Um Oktober para o pessoal ir lá apreciar a cerveja uma boa gastronomia o pessoal pode ir trajado? Isso, o pessoal deve ir trajado, né? Com uma boa Oktoberfest, né? Como todas, né? E aí fala para a gente sobre as atrações musicais também, né? Que eu acho que é uma parte importante da festa vai ter também? Vai ter também. tanto bandas locais como a gente também está trazendo uma banda tradicional alemã da cidade de Joinville que vai fazer duas noites de show para nós aqui. Legal. O evento, para a gente recordar, são três dias de evento isso? Três dias de evento. Dia 13, 14 e 15 de outubro. Entrada gratuita? Entrada gratuita. Se puderem vir trajados para a festa, vai ter a decoração também, né? Estilo alemã para trazer esse espírito realmente alemão para a festa. Legal. Está aí o recado, então, do Rafael. O pessoal aí já pode marcar na agenda. de 13 a 15 de outubro, no centro de eventos aqui de Francisco Beltrão. A nossa primeira october, né? De Beltrão, promovido pelo Servo FB, que é o núcleo de cervejeiros. Eu acho que é o jeito mais certo, né? O pessoal que entende de cerveja ir promovendo um evento aí que eu acho que vai marcar Francisco Beltrão e certamente vai ser tradicional. Rafael, obrigado pela tua disponibilidade. Eu acho que fica o espaço aberto aqui também para as tuas considerações finais. Um recado para o nosso telespectador. Não deixe de vir participar do nosso evento. É uma sementinha que está sendo plantada agora que, com certeza, vai crescer, vai dar fruto e vai ser um evento que vai calendarizar aqui no sudoeste do Paraná. Está aí a mensagem do Rafael. Aqui a gente agradece demais aqui a disponibilidade, a participação no nosso programa. Obrigado, viu? Sucesso para vocês, gente. Com certeza, né? Que o evento vai ser sucesso, né? Um grupo grande aí trabalhando na organização. Lembrando que todo mundo de forma voluntária, né? Afinal de contas, o núcleo aí congrega todo mundo para trabalhar de forma voluntária, mas o resultado aí é coletivo. Todo mundo consegue crescer e se desenvolver junto, né? Gente, o associativismo e cooperativismo desta semana vai ficando por aqui. Eu quero agradecer demais a você que esteve conosco nesta semana. E lembrar, né? Nosso programa vai ao ar todo sábado, meio dia e meia. E a reprise é na quinta-feira à noite. Um forte abraço e até a semana que vem. E a reprise é na quinta-feira. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Memórias de Nossa Gente. O quadro que busca resgatar e também valorizar a história daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje. Um município já com mais de 70 anos de criação e chegando próximo dos 100 mil habitantes. E nesta semana nós vamos contar a história de um casal que está há mais de 50 anos aqui em Francisco Beltrão. É o seu Hilário e a dona Maria Goldoni. Eles inicialmente vieram de Ponte Serrada, em Santa Catarina, aqui para o nosso município e trabalharam na agricultura, na produção de suínos e outros produtos. Depois montaram comércio na cidade, que existe até hoje também e envolve outros membros da família. É essa história que nós vamos conferir agora. Música 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 O seguinte, a voz vieram do Rio Grande do Sul, E daí eu nasci em Ponte Serrada, em Santa Catarina. Era o meu pai, Vitório Goldoni, Adélio Saquinelo Goldoni. E trabalhei 20 anos na agricultura, depois vim a Belar do Luz, fui em um comércio, comprava produtos, feijão, milho, arroz, trigo. Depois dali, nós quebramos, depois dali, depois dali, nós quebramos o comércio lá, como mal. Fui para o Paraná, 1960. Aí comecei com uma loja, armazém antigo. Eu comprava suínos, comprava trigo, feijão, levava para Curitiba, São Paulo, suínos. E assim fui tocando as lojas, até hoje ainda a gente trabalha com calçados e confecções. Eu tenho três filhos, quatro, e também seguiram o mesmo ramo, estão tudo bem. Se conhecemos, nós já era sorteiros, era piazada, né? Daí casamos, fomos morar para o Araçá, com o comércio, de Lar do Luz. Daí viemos aqui para a Beltró. E aqui começaram também? Comecemos a vida, daí quase sem nada, né? E o que mais que vendiam na época aqui no comércio de vocês? Era seco e molhado, né? Secos e molhado, é. Ferragem, secos e molhado. Ferragem, calçado, roupa e metro, tecido, assim, sabe? Confessões. E todos os filhos nasceram aqui? É só a menina que nasceu lá em Belardo Luz, Elisabete. E aqui na... Francisco, você também, vocês na sociedade, foram fundador da igreja, participaram? Como é que foi isso? Sim, nós fomos fundadores da igreja aqui da Vila Nova, né? Os primeiros... Os primeiros que fomos nós, né? Os fundadores. Desde o primeiro terreno, tudo. Há anos, eu fiquei de presidente da igreja aqui. Muitos moradores da época, como que era aqui na Vila Nova? É, quando nós viemos aqui, tinha o Raldi, né? Tinha 12, 13 casas na Vila Nova. O Marcon, aquele que tinha bodega lá embaixo, como é que era o nome? Lá na entrada, lá embaixo. Ai, meu Deus, tinha ontem também. A gente esquece, né? Porque é muito tempo. Cosser, eu acho que era. Cosser, é Cosser. É, Cosser. Cosser, Miller. É, Cosser, Raldi. Jocundo, Felipe. Tinha mais uma família. Jocundo, Felipe. É, Felipe. Tinha poucos moradores. E vocês casaram? E na nossa frente tinha um casal, mas eu não me lembro mais o nome deles, quando nós comprimos aqui. Aí tinha o falecido Marcon, o Basílio Marcon. Casado já há mais de 60 anos? É, a Vilino Rossi, que morava ali no seminário. Tinha os quantos ali já. Participe da 17ª Semana Farroupilha da Integração, de 20 a 24 de setembro, no Parque de Exposições de Francisco Beltrão. Diversas atrações tradicionalistas e grandes shows grátis com Carlos Magrão, Elton Saldanha, Joca Martins e atrações locais. Vinga para a Semana Farroupilha da Integração, de 20 a 24 de setembro, realização, Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. A gente teve tudo em casa com parteira, né? Aquele tempo não era hospital, nada, né? E daí, quando começaram a ir na aula, a Elisabetta ia no Colégio das Irmãs, porque aqui não tinha colégio, né? E daí os outros estudaram tudo o primeiro grau, o primeiro ano, tudo aqui na Vila Nova. Daí foram para o Colégio das Irmãs. E além, claro, não tinha hospital, mas tinha atendimento. Bem, como é que era? Tinha, sim. Tinha, hospital do Dr. Kite, eu acho, naquela época. Era um risume. Dr. Kite e Dr. Walter. Ter faleceu, né? É, Dr. Walter, é. Banco não tinha nenhum. Veio o Bamerindus daí. Não sei que ano foi, 1960 e não sei o que lá. Não tinha banco nenhum, nada lá. Dinheiro tudo guardado em casa. Ah, sacola cheia. Naquele tempo, só levavam as cargas de porco e vinha um saco de dinheiros. Meu Deus do céu. Tudo, tudo, tudo assim. Dava um volume monstro. Olha, duas cargas de porco, que nem hoje dá 100 mil, dá 80 mil, dá 70, 80 mil. Duas cargas dá 160 mil, mais ou menos. Vinha uns pão, sacão de dinheiro assim. Não sei o porquê, agora também não posso lembrar de falar, porque que era tão volumoso. O montante de dinheiro, né? É. Ia no banco, deixava a sacola lá, porque não tinha tempo. Como é que ia contar o caixa lá, ficar meio dia contando o meu dinheiro lá. Eu contava em casa, levava lá no banco e eles contavam. Daí contava aqui e eles contavam lá, né? Mas deixava a sacola lá, porque tá louco. Incrível, né? É. Poço de combustível, tinha também? Só um postinho, na Avenida Júlio Assis. Lembra de quem que era esse posto? Ah, não lembro mais. Sorranço, parece que era. Não. Pedrão, irmãos Pedrão. É, eu acho que eram só os Pedrão mesmo. Só um postinho de gasolina. Tudo chão. Comércio bom era aquele tempo bárbaro. Agricultura forte. Todo mundo tinha porco pra vender. Tinha feijão, tinha milho. Tinha, nossa senhora, bastante. Nós, de manhã cedo, se acordava com o barulho da... Como é que era aquele carro do boi? Ah, carro do boi. Tinha galinha, porco, ovos, queijo pra vender aqui na cidade. É. O que que vocês lembram da feira aqui do Feijão, Guilherme? Ah, da feira? Era da tempo do prefeito Guilmar Lopes, FENAF. Era FENAF, Festa Nacional do Feijão. Que é aqui no parque do Jaime Canet Jr. E, então, foi dado o nome de FENAF, Festa Nacional do Feijão. E veio vindo até hoje. Ainda funciona, né? É, hoje é Escovel. E como que era naquela época? Tudo era fechado, estava de chão, tudo aqui, tudo aqui. O que que vocês lembram? Era tudo chão, não tinha carro nenhum. Era tudo cavalo. O colono vinha tudo, tudo cavalo. 10, 12 cavalo. Cavalo e xereta, né? Tudo cavalo e xereta amarrado. Tinha na frente da loja, tinha uma... Uma ripa comprida. Então eles amarravam os cavalos ali. Vinha receber o dinheiro de porco e tal. Pegava aqueles maços de dinheiro. E daí a banana do cavalo, assim, assim, tem aquela que esbocou lá. Mexia ali, tomava pinga e ia embora. Olha, ninguém mexia, ninguém roubava nada. Tinha, não. Era assim, espacotão de dinheiro. E a senhora? É, mesmo, mesmo. História, né? Que nós trabalhava juntas, né? E todo mundo se dava bem... Tranquilo, é. Sim, sim, sim. A gente não via brilho, coisa, nada. Aquela época não tinha isso aí. Não, não, não. Não brilhavam, não, não. É tudo tranquilo. Todo mundo trabalhava, todo mundo tinha dinheiro. Era uma fartura. Não tinha nada de agrotóxico, de cultura. Tudo natural. Hoje mudou as coisas, tá? Né? Tudo veneno. Tu ia na casa das colonas, que a gente se visitava, né? Aquilo era uma fartura. No porão era queijo, era salame, era portandela, né? Era uma fatura, que hoje tu não vê, né? Vinho, tudo de vinho. E quando vocês levavam o trigo, o feijão, pra São Paulo, Curitiba, vocês traziam alguma coisa pra vender aqui? Sim, trazia tudo. Ah, trazia de volta de lá? Sim, trazia soda, trazia arame. Tudo que trazia. Tinha de tudo, assim, prego, tudo pro armazém, né? E com o caminhão, levava lá e trazia mercadoria pra Beltrão. E sempre alguns dias de viagem, né? Daqui a São Paulo demorava cinco, seis dias pra ir e voltar. Era só a BR-2, lá não tinha as faltas de Curitiba até São Paulo pra BR-2, que era a BR-2, não sei se existe ainda lá. E Curitiba demorava pra ir lá um dia. Um dia. Um caminhão. Veja que estrada que era, né? Um dia. Participe da 17ª Semana Farroupilha da Integração, de 20 a 24 de setembro, no Parque de Exposições de Francisco Beltrão. Diversas atrações tradicionalistas e grandes shows grátis com Carlos Magrão, Elton Saldanha, Joca Martins e atrações locais. Venha para a Semana Farroupilha da Integração, de 20 a 24 de setembro. Realização, Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. E pra se divertir, como é que se fazia na época? A gente ia nos bailes, tinha um chique, naquela época, né? A gente não se lembra. Daí a gente levava a piazada, levava os cobertores. E daí eles dormiam, nós punhavam, porque não tinha mesa, não tinha nada, né? Daí tinha os bancos, assim, roda do salão e coisa. Daí nós punhavam, enrolavam em um cobertor, punhavam a piazada, dormindo embaixo dos bancos. E nós se divertíamos daí, né? Era todo mundo assim. Pois é, o senhor dançava direto e os músicos eram daqui, de fora? Era um... Vinha de fora, os irmãos Bercursi... Ah, mas naquele tempo era bastante gaita, só o violão também, né? Daí tinha os músicos daqui também, mas era bonito, vamo, vamo, vamo. Festa bastante... Muda festa. Festa bastante, bastante festa. Bastante festa no interior, né? Quando começavam as capelas, Linha São Paulo, São Miguel, Barra Grande, né? A gente ia sempre, levava a piazada, né? Vamos recordar como é que era. Qual era o amor de vocês também lá? Como é que começou lá em Santa Catarina? Jovem? Vocês vieram pra cá muito jovem? Como é que era? Lá, a gente trabalhava o dia inteiro na agricultura, daí, no domingo, ia ver a guria, ou ia num martinê, ou numa festa. ou ia caçar passarinho, que naquele tempo não era proibido, né? Caçar outros bichos do mar. E assim por diante. E a sua vida? É, nós viemos de Rio Grande, viemos morar ali em Ponte Serrada, e daí ali, eles também eram agricultores, né? Daí, os pais iam na roça, nós ficávamos em casa cuidar os mais pequenos. Daí tiravam o leite das facas, tratavam os porcos, e quando os pais vinham pra casa, tava o serviço pronto, né? Quem ficava em casa tinha que se virar. E foi lá que se conheceram, conheceu o senhor? É, daí nós morávamos a parte da rua, assim, daí o Ilhario veio parar na... Não, ainda não parava lá. O Ilhario tinha operado, foi assim que nós se conhecemos. ele operou de uma perna, o que que tu tinha na perna? Ah, ela cadenou. É, e nós morávamos a parte da rua, né? E tinha a tia dele que morava lá perto, duas tias, que foram as primeiras vizinhas nossas. E daí, quando ele passava lá em casa, ele queria água, mas nós era apiazada, de 13, 14 anos ainda, e foi ali que a gente se conheceu, daí. Aquela velha desculpa, que estava com sede. Daí ele veio estudar ali em Ponta Serrada e passava na frente da nossa casa. Mas era bem amiga da família e tudo, foi ali que a gente... E para encerrar aí a nossa prova, o que tu tem para dizer naquela época de hoje, de Francisco Pedro Alves, para esses jovens de hoje? Para esses jovens de hoje? Eles não sabem aproveitar a vida, eu acho. Né? Eles são... Não é que nem aquele tempo que era mais calmo as coisas. Mas aquele tempo era mais... Se divertiu mais assim, né? E tinha música bonita, música boa, não é? Essas coisas que andam com o carro e rebaixado, essa barbaridade, essa apiazada aí. Não é todos, mas é um problema, né? Daí hoje é apiazada, eles não aproveitam tanto porque eles se estudam, né? Começam pequeno na aula, daí estudam, vão estudar, fazer faculdade, fazer isso. E a gente, naquele tempo, fez o segundo grau e, né? Hoje a juventude não tem muito tempo também de, né? Porque estudam, vão para fora estudar, é faculdade, é, né? Estressa muito. Trabalham. Estressa muito a apiazada. É. Nós, naquela época, não tinha hora certa, né? Tu via na agricultura, tu trabalhava, e é se divertido, tudo, né? É, né? É, né? Tchau. É. É. Esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, um programa que busca resgatar e também valorizar a história daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje. Muitos homens, muitas mulheres, um trabalho a muitas mãos em um tempo muito mais difícil do que hoje e que certamente foram pioneiros, ajudaram a desbravar e a desenvolver o nosso município. Gente, toda semana tem uma história nova, a gente traz aqui personagens novos também para vocês e a gente conta também com a colaboração dos Beltronenses. Você que sabe, conhece algum pioneiro que tem alguma história, que tem uma ligação, uma relação importante com a nossa cidade, nos contate, nos avise que a gente vai atrás dessas bonitas histórias aqui do nosso município. Um forte abraço e até a semana que vem. Olá então, sou o Ademir, proprietário da Espectro Palma Sola, empresa que atua no ramo de energia fotovoltaica há anos no mercado, uma das pioneiras, e como a empresa já vinha trabalhando com sustentabilidade, surgiu uma oportunidade até para a gente trazer para os nossos clientes, parceiros, a nossa região em si, trabalhar com o projeto de créditos de carbono, trabalhar com a certificação das propriedades. Nesse projeto, a gente vai até as propriedades, a gente faz todo o checklist da propriedade, faz a certificação dela através de tudo o que possui na propriedade que vai gerar créditos de carbono. Alguns exemplos, placas solares, plantio direto, abelhas, área de preservação permanente, entre outros. Minha pergunta é o gás carbônico, é bom, é ruim? Minha dúvida que eu tenho é o gás carbônico. O gás carbônico funciona assim. A empresa lá na cidade, para fazer a produção normal dela, que ele produz lá na indústria, geralmente ela emite esse O2, esse gás, né? E o senhor, com a atividade que o senhor tem aqui na propriedade, pontio direto, investimento, as áreas da EPP, reserva legal, tudo isso captura o gás do ambiente, entendeu? E isso gera um crédito para o senhor, entendeu? Onde o senhor vai ter, diz crédito, o senhor vender para essas empresas que estão pulindo lá. Hoje, em Palma Sola e região, a gente está trabalhando com uma franquia nova, está chegando aí na região, está fazendo um trabalho já em várias propriedades, e a gente espera que esse número aumente e que esses produtores possam também está ganhando dinheiro com o projeto aí no mercado de carbono para vender esses créditos, né? Para as empresas que a própria associação faz todo um procedimento de auditoria, né? Para saber o quanto que essa empresa, ela emite de gases poluentes. Então, a gente sabendo o quanto ela emite e a quantidade que ela necessita de compra, a gente faz a intermediação de venda e o produtor recebe esse dinheiro na conta dele. Olá, tudo bem? Eu sou o André, o André da André Luiz Veicos, 16 anos no mercado. Hoje eu quero falar para você assim, estamos em 2023 e a ansiedade tomando conta. Eu já fui muito ansioso, já tomei remédio e o mestre dos mestres, o médico dos médicos, Deus falou, tome um remedinho. Tomei também. E lendo a Bíblia e versículos diferentes, eu fui tendo resposta e fui me acalmando e fui me cuidando e fui mudando. Hoje é muito difícil. O mundo de hoje, ele está criado em cima desse mal da ansiedade. E você precisa se blindar. Você precisa ter calma, você precisa ter paciência. Mas, André, como é que eu faço isso? Você precisa de oração. Você precisa de momentos que você vai passar que chegam ao extremo. Mas você vai ter que reclamar ao Senhor, me ajuda, Pai, a resolver a situação. Ou, às vezes, até mesmo entregar uma situação para Deus. E daí você tem que entender que tudo é um processo. A ansiedade, você vai tratando ela. Você vai tratando ela com coisas que vão acontecendo no seu dia a dia. E você vai orando. E vai pedindo a Deus. E você vai aprendendo. E você vai chegar àquele momento que a ansiedade sumiu. Porque a ansiedade é algo espiritual. A ansiedade é algo que te faz muito mal. E você precisa tirar isso da sua vida. E hoje, as coisas fáceis não estão. E difícil, a gente deixa mais ainda. Se tem um problema, uma situação, acalma. Olha ao Senhor. Conversa. Se acalma. E vai achando uma maneira de resolver isso aí. Mas não deixe a ansiedade tomar conta da sua vida. A ansiedade, ela tira momentos maravilhosos da sua vida. A ansiedade, ela fica te sugando. A ansiedade, ela fica te destruindo. E daí você pergunta. Onde vou parar? Ah, num lugar que não é bom. Então, eu peço a você. Busque mais ao Senhor. Busque os caminhos. Busque um tratamento. tratamento. Precisa. Precisa da medicina. Certo? E eu falo pra você. Lute. Pra que a ansiedade não tome a sua vida. Não deixa cair. Existe um Deus que te ama. Existe Jesus que é o caminho. E falo pra você. Só Ele pode. E você também. Porque Ele te prepara. Pra você vencer todos os obstáculos deste mundo. Jesus te ama! Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46-999-36-8182 ou 999-410072. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Williams Costa, palestrante do programa Gerenci Sua Vida e também autor do livro A Caravela. O que eu vejo hoje nas pessoas, na maioria das pessoas hoje, trabalham muito. O brasileiro trabalha muito. O brasileiro nunca desiste. Só que se você só trabalha muito, você não consegue criar grandes oportunidades para a tua vida. Vamos imaginar que você trabalhe muito e que você seja um lenhador que todo dia corta 10 árvores. Daqui a pouco, daqui a um ano, você está cortando 11 árvores, 12 árvores. Mas daqui a pouco, daqui a cinco anos, você está cortando menos de seis árvores por dia. Daí você é teimoso, se dedica, tem amor pelo que faz, levanta mais cedo e vai cortar a árvore. E corta cinco árvores por dia. O que está de errado? O que está faltando? Pensa nisso. Sabe o que está faltando? Você é a fiel machado. E o que é a fiel machado, pessoal? Estudar, planejar o sucesso, visualizar o sucesso. Cooperar com as pessoas para que as pessoas cooperem com você. Se você quiser se dar bem na vida, financeiramente, estude mais sobre inteligência espiritual. A prosperidade vem de Deus. As bênçãos vêm de Deus. Pense nisso. Seja referência no que tu faz. Faça bem feito. O teu olho ou teus olhos precisam brilhar diante de um cliente. Precisam brilhar diante de outra pessoa. Quem que é essa outra pessoa? É a pessoa que está na tua frente por algum motivo. Às vezes a tua mãe, o teu pai, teu irmão, teu esposo, tua esposa, teu filho. Pense nisso. reflita um pouco mais quem é você na tua família, na sociedade e no mercado do trabalho. Realize grandes feitos que lá na frente as coisas só irão melhorar. Que Deus te abençoe e seja feliz. F Brent F